Olá Mulher de Alma Cigana, estou aqui para dizer para você que você tem ainda um mês para se inscrever, mas então não perde tempo, não deixa para a última hora, porque nós estamos com as inscrições abertas do Festival Virtual de Dança Cigana Estilo Brasileiro, que vai acontecer agora no mês de julho, dia 16 e 17, com muita dança, com muitos acontecimentos, então a gente está trazendo, a partir agora, aqui de junho, toda a programação que você vai receber se você estiver inscrito, são aulas especiais para as meninas que estiverem inscritas, sendo na mostra ou na competição, vão ganhar aulas especiais só porque estão inscritas. Vamos ter aí programações que são, na verdade, gratuitas, mas quem se inscrever vai receber uma programação bem especial e também vai poder participar, né, de toda a programação, através da mostra, através da competição, vai ter, vai ter sim, primeiro, segundo, terceiro lugar, mas o que importa é que você esteja participando, que você esteja fazendo parte dessa grande família de amor à Dança Cigana Estilo Brasileiro. Então, bora para esse festival de C&B, porque é o único que recebe somente Dança Cigana Estilo Brasileiro. Então, não perde tempo, vem com a dança. Estamos esperando por você.